Ó, vô, vô, ela te ama muito. Chega aí, deram uma facada no anésio, já pegou dentro do coração, vai lá com o dinheiro. Vá, beleza. Claro que não, vô. É, você pensa que eu sou burro? Ó, ela te ama demais. Vixe Maria. Te ama demais, vô. Demais, demais. Demais da conta, tá bom? Ó, você é o homem da vida dela. É, sim, é. Viu? Ó. Se anima, se anima. Ah. Você chegou até aqui. Você chegou até aqui. Até os 84. Eu não tenho dúvida do quanto você é forte. Pode ter certeza, você vai vencer todos os desafios, tá bom? Eu já sei o que você tá falando. Eu tô falando que você é maravilhoso. É, então tá bom. Eu tô falando que você é maravilhoso. 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 Eu tô falando que você é maravilhoso.